Olá pessoal, tudo bem? Rafael Bilaco, eu estou gravando mais uns 60 segundos da Levante. Bolsas americanas continuaram em queda, as ações atreladas à tecnologia caíram por mais um dia, um escândalo envolvendo o Facebook e as notícias que Trump pode travar os investimentos chineses no setor atrapalharam as ações. Por aqui tivemos muita volatilidade, o político fazendo preço, como vem fazendo nos últimos dias, a questão do ataque à caravana do Lula foi muito marcante na mídia e na outra ponta o relator da Lava Jato sofrendo ameaças, então trouxe muita volatilidade e a gente tem a decisão do STF semana que vem, se o Lula vai poder ter a liberdade ou não e isso impacta a candidatura dele ou não. Então esse cenário político está trazendo muito estresse no mercado local e a volatilidade é medida no Ibovespa, a gente vê a Bolsa subindo e caindo toda hora. Então isso está sendo muito marcante aqui. Do lado de dados, amanhã a gente tem desemprego aqui, então acho que é um dado importante. De manhã saiu o GPM, levemente acima do esperado, mas não muda a trajetória de retomada gradual da inflação como é normal no cenário de retomada da economia. Bom pessoal, é isso. Sigam o Levante e até mais!